É chegada a hora de conhecer o museu mais visitado do mundo, um marco na história da França. Bem-vindos ao grandioso Louvre. Eu estou dentro do Louvre, vamos embora ver Monalisa. Era Bruno Xavier na área, começando mais um vídeo no canal, diretamente da França, Paris. E hoje é o dia de realizar mais um sonho, vamos conhecer a Monalisa aqui no Museu do Louvre. Um dos museus, como é que se fala museu no plural aí? É o museu mais visitado do mundo, um dos mais visitados do mundo. Vamos pegar uma grande fila agora para comprar o ingresso. Olha aí, as pirâmides aqui, daquelas famosas, daquela série do looping, né? E essa é a fila, rapaz. A fila começa aqui e vai dar a volta em tudo isso aí. Nós vamos pegar essa gigantesca fila aqui. Isso aqui parece fila do Hopi Hari, do Play Center. A gente já está aqui há uns 15 minutos e andamos, tipo, uns 15 metros, 10 metros, por aí. Vai demorar um bocado para entrar nesse Louvre aqui, viu? Mas já estamos, tipo, no comecinho da fila já. Eu estou dentro do Louvre. É muita gente aqui, parece a Torre de Babel. Tem gente falando todas as línguas. É uma coisa, uma energia muito boa estar aqui. Vamos embora ver Monalisa. Nossa, cara, olha só. Lá de cima, você não dá nada aqui. Tem esse espação todo aqui embaixo. É muito grande aqui. Cena do filme do looping, né? Nossa, gente, é muita, muita gente aqui dentro. Parece um shopping. Bom, a bilheteria do Museu do Louvre parece que é ali. Ó, tickets. Ali, ó. Chega. Ô, Dani, para cá, para cá. Tickets. Vamos ver agora a bagatela que vai ser para ver a Monalisa. Quanto vocês acham que vai ser para ver a Monalisa? Já vai chutando aí nos comentários. Se estiver na estreia agora, já vai estreando aí, ó. Eu acho que é 200 reais. Eu acho que é 300 reais. 400. 100. Vai chutando aí, fazendo a conversão em euros. Vamos ver aqui quanto que vai dar para ver a Monalisa. E, pessoal, é tudo automatizado. Eu achei que iríamos ter aqui dentro pessoas para nos vender os tickets. E, para minha surpresa, é tudo automatizado. A Dani já está aqui explorando a máquina. 15 euros só? Ah, é sério? Está muito barato. 15 eurinha aí, gente. Vamos confirmar. Tem horários. Olha o horário. Now. Ó, a Dani está na evolução aí. Olha o horário ali, ó. É 3 e 57. Vamos comprar das 4? Das 4? Acho que está muito em cima. 4 e meia, não? Não, 4. 4? Dá tempo. Ok, então, beleza. Fechou. 4 horas nós vamos ver Monalisa. Temos encontro marcado com Monalisa. Eu estava achando que ia ser bem caro, mas, na verdade, saiu até que em conta. 15 euros para você ver um monte de obras de arte e coisas do mundo inteiro. 15 euros está valendo muito a pena. Bom, vamos agora. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ir ver a Monalisa. Conclusão aí da fila, ela não foi tão longa assim. A gente não esperou tanto tempo. Achei que a gente ia esperar mais tempo. Mas já estamos aqui dentro com o ticket na mão. E a gente está indo para o primeiro salão, né? Primeira entrada, que é a Denon Wink. Então, a gente vai... Asa Denon. A primeira asa. Vamos lá visitar a Monalisa. Olha ela aí. Já está aqui. Agora a gente vai ver ela lá pessoalmente. Pronto. Ali temos a entrada Denon, que é a entrada da Monalisa, tá? Por aqui que você entra para ir ver ela. Muito interessante. Eu acabei de ver um pelotão do Exército aqui dentro do museu. Então, a segurança aqui é sempre em primeiro lugar. Passo a passo, seguindo todas as direções para encontrar com ela. Quando a gente pensa em Louvre, a gente pensa em silêncio. Eu pensava em silêncio. E pelo contrário, aqui dentro é muito barulhento. Inclusive, o pessoal do atendimento aos clientes trabalham com fone com tampão de ouvido. Que é como se fosse um shopping. Bem barulhento mesmo. Olha só esse primeiro salão. Que coisa linda, mano. Bonito, hein? Aqui já dá aquela sensação que você está dentro de um filme. Quer dizer, estar na França é como se estivesse dentro de um filme, né? A vida tem que ser um filme, cara. Tem que ser uma história única, exclusiva. Vamos embora. Olha só quanta gente tem aqui querendo ir ver a Mona Lisa. Rapaz, olha só. Aqui já tem mais uma obra de arte. Vou ver se tem alguma informação sobre ela, sobre essa escultura. Mas bem bonita essa escultura aqui. Isso aqui é uma peça que vem de Roma, do Capitólio, tá? É ali há 100 anos antes de Cristo. Data mais ou menos. Olha só. É muita coisa de Roma. Do mundo inteiro, né? Uma imagem aqui de Júlio César. Também vem de Roma essa imagem. Caraca. Imagem do Júlio César aí, ó. Eu estou admirado. O negócio é muito bonito e a gente vê bem de pertinho a história, né? Caraca, meu irmão. Isso aqui é um sarcófago, tá? Sarcófago. Aqui nós temos um trono de oração ao deus Baco, que era o deus do vinho, né? É, meio sinistrinho esse trono aqui, viu? Também é uma peça italiana e essa aqui vem da Sicília. Bem top. Aqui dentro é muito bonito, cara. Eu estou admirado. E agora a gente vai entrar no setor das pinturas italianas. É pintura pra todo lado. É aqui. É aqui que nós vamos ver Monalisa. É óbvio que o momento mais desejado, o ponto alto desta visita, é ver a Monalisa. Entretanto, o Louvre não se resume apenas à Monalisa. Ele foi inaugurado no dia 10 de agosto de 1793. Quatro anos após a queda da Bastilha, que era o final da Revolução Francesa, que tirou a monarquia do poder na França. O local que hoje conhecemos como um museu, outrora, era um majestoso palácio, que serviu de resistência à monarquia. Após a queda da monarquia e a dominação do palácio pelos revolucionários, eles o transformaram num museu aberto ao público, para servir de símbolo da República e dos ideais da França. Que se resume em três palavras. Em francês, é liberté, é qualité e fraternité, que são liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, estou num corredor gigantesco, tem várias obras de artes italianas, muita coisa italiana aqui, né? Tudo isso aqui é na minha frente, tudo isso aqui que eu mostrei até agora, tudo pintura italiana, tá? Então, eu estou tentando absorver o máximo possível de cada imagem dessas, mas é o seguinte, vou direto lá para a Monalisa, vou dar mais foco em ver a Monalisa, porque é o principal aqui. E não vai dar tempo de ver tudo, o Louvre, se eu parar para ver cada quadro. Então, vamos seguir o nosso caminho até a Monalisa. Senhoras e senhores e senhoras, mociei e madame, chegamos aqui na sala da madame Monalisa. Olha ela lá no fundo. Nós vamos chegar ali pertinho para tirar uma foto. Antes, dá uma olhada nos outros quadros aqui, ó. Coisa mais linda. É, menino, ó. Um quadro da Santa Ceia aqui. Coisa linda, hein? Coisa linda, coisa linda. E já estamos na França, no Museu do Louvre. Lá na frente está a Monalisa. Enquanto a gente vai indo na fila aqui, né? Tem a fila para ver a Monalisa. Eu vou mostrando para vocês mais um pouquinho as obras de arte aqui, ó. Em volta da Monalisa. Essa aqui é a fila. E aqui está aí, ó. Várias obras de arte aqui, gente. Agora vai ser aquela luta para tirar foto com a Madonna aí, né? Com a Monalisa, porque olha o tanto de gente aqui para tirar foto com ela. Olha aí, gente. É muita gente querendo tirar foto com a Monalisa. E agora eu estou esperando chegar ali para a gente pelo menos fazer um vídeo e tirar uma foto também com ela. Olha lá. Monalisa de pertinho para vocês. Agora falta eu tirar a minha fotinha com ela, né? Cara, é muito bom a sensação de estar aqui, de ver a Monalisa de pertinho. Uma coisa que a gente só via em filme. Na escola, quando eu era pequeno, tipo, pô, quando será que eu vou conseguir realizar isso? E hoje, aos meus 33 anos, a idade de Cristo, quando ele foi crucificado e venceu a morte, estamos aí conseguindo mais uma vitória. Estou aqui vendo a Monalisa de pertinho. Vitória. Novo Osasco venceu. Aô, potência. Vamos continuar aqui o passeio. Olha só essa sala aqui, gente. Caramba. Saindo agora aqui das obras de artes italianas, vamos para outra sessão, que tem mais duas alas para a gente visitar. Então vamos nessa aí. Agora nós estamos numa área aqui que tem cultura islâmica, né? Olha só essa faca, espadinha aqui, que bonita. A lâmina bem afiada, parece. E o cabo feito em um cavalo, em pedra. Olha aí a Dani, observando o que nós estamos vendo agora. São objetos do rei Luís XVI, dos reis de França. Olha quanto luxo, quanta coisa linda. os detalhes das portas aqui, as cadeiras luxuosas. E a gente está vendo isso aqui, mas estamos procurando ver a área do Egito. Olha quanta coisa linda. Que mesona bonita, meu. Aqui também, olha esse ilustre. Afemaria. Eu estou extasiado aqui dentro. Olha essa sala. É uma sala mais linda que a outra, cara. Tudo o que a realeza francesa vivia aí, ó. Nesta sessão, vemos o que restou da monarquia francesa. Dos reis, das rainhas, de toda aquela realeza. Muito luxo, muita riqueza e muita beleza. Nos mínimos detalhes, até na hora dos combates. Olhem só os desenhos nessa armadura. Em toda essa exposição, o que mais me chamou atenção é o que vamos ver a seguir. Um bebê ao lado de um crânio e uma ampulheta. O que me fez refletir que a partir do momento em que nascemos, estamos fadados a nos encontrar com o único mal irremediável. Aquele que há de unir ricos e pobres em um só lugar. A certeza de que vamos ter esse encontro, todos nós temos. Então, tenha a certeza de que você está fazendo valer a pena cada minuto antes desse encontro. Gente, estou pertinho agora do que eu estava procurando. Estamos chegando ao Egito. Lubre é um passeio pelo mundo. e agora a gente vai ver as antiguidades do Egito aqui. Já na entrada, já para dar as boas-vindas, tem um espinho de aqui. Rapaz, o que será que vem pela frente? Gente, bom, o Bruno fez eu dar a volta no Museu do Lubre todinho, ou seja, sei lá quantas horas andando, para ele ver as obras de arte do Egito. Eu espero que vale a pena. Vai valer, galera. Meu espírito cultural está morrendo aos poucos aqui com o cansaço que eu estou. Nós vamos conhecer agora o culto do Egito que vai ser muito top. Gente, é que assim, o Lubre, ele tem uma imensidão que eu não consigo nem descrever. Nós fomos do outro lado, onde tem todas as exposições italianas, que é onde a gente encontrou a Mona Lisa, etc. E é muita coisa. E aí tem outra ponta, que é onde tem as exposições do Egito, Roma e outras. Bom, chegamos aqui. A primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte, tem umas esculturas muito grandes aqui em todo o Lubre, né? E agora me vem uma coisa aqui que eu estou de frente com uma escultura muito grande e fiquei pensando, imagina o trabalho para trazer tudo isso de outro país para cá. Olha isso aqui, ó. Olha o tamanho desse negócio aqui que eu nem sei o que é. Muito grande para você carregar isso do Egito até a França. Foi muito trabalho, ó. Tudo isso aqui que está nessa sala vem do Egito. Tudo que nós vamos ver agora vem do Egito. Olha aí, o primeiro sarcófago aqui. Então tem ferramentas, chinelos, e aí está o primeiro sarcófago. Mais um sarcófago aqui, ó. Esse negócio era mais bonito do que nossos cachorros de hoje em dia. Sim, mais firme. Saindo do Egito, entrando no Louvre medieval. E olha só que impressionante isso aqui, ó. Tudo como se você estivesse dentro de uma muralha. Vamos ver o que é essa parada aqui. Estou tentando entender o que é isso aqui, hein, galera. Se ele foi construído aqui para dentro do Louvre ou se isso já estava aqui e o Louvre foi construído em cima. Daqui para o final a gente descobre. Está resolvido o mistério. Aqui atrás de mim tem a explicação. O Louvre antigamente era uma fortaleza. Saímos lá do Louvre e fizemos uma bela caminhada aqui de uns 20 minutos e chegamos aonde? Estamos aqui, ó. Olha que maravilha. Na Catedral de Notre Dame. Infelizmente ela está fechada. Então não vai dar para entrar o máximo que a gente vai ver é isso aqui mesmo. Fazer umas fotos e ficar com essa recordação aqui na cabeça, né? Mas vale muito a pena estar aqui. É muito bonita. Muito bonita mesmo. Gente, a bateria do ser humano aqui está acabando. A minha bateria. Agora eu estou bem cansadinho, viu? Então a gente vai procurar um lugar para comer alguma coisa aqui em Paris e depois continuar a aventura. Nós vamos para um pagode em Paris. Vai ser da hora essa aventura aí agora à noite. E aí E aí E aí